Rosovastatina ou simvastatina? Qual a diferença entre elas? Alguma delas é melhor que a outra? No vídeo de hoje aqui do Pílulas de Saúde é sobre esse assunto que a gente vai conversar. E é bem legal porque essa pergunta foi enviada nos comentários do vídeo sobre simvastatina. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a simvastatina, o link tá aqui em cima. A dúvida foi enviada pela Fran. Fran, obrigado viu Fran? Sempre que tiver alguma dúvida pode colocar aqui pra mim nos comentários que eu vou sempre buscar responder. Isso vale pra todos, tá gente? Não é só pra Fran. Deixa suas dúvidas nos comentários, me envia sugestões de temas pra vídeos, fica bem à vontade de participar. O canal aqui é nosso. Somos nós que estamos fazendo ele aos poucos crescer e chegar em mais pessoas. Mas a Fran escreveu e eu transformei no título do vídeo de hoje. Qual a diferença entre a simvastatina e a rosovastatina? Pois elas são duas irmãs bastante famosas no meio da cardiologia. Não são a mesma coisa, mas são da mesma família. Existem algumas irmãs famosas por esse mundo afora. No cinema, no meio da música, nos esportes. Elas estão passando aqui na tela. Não são a mesma pessoa. São diferentes, mas são da mesma família. As irmãs que eu estou mostrando aqui tem uma sequência genética muito parecida, mas não são as mesmas pessoas. Então você já entendeu que a simvastatina e a rosovastatina pertencem à mesma família de medicamentos. Elas têm inclusive uma fórmula muito parecida. Fazem parte da mesma classe farmacológica, que são as estatinas. Lá no vídeo sobre a simvastatina eu explico que essa família age inibindo uma enzima, HMG-CoA-Redutase, e que essa enzima é uma das responsáveis pela produção de colesterol pelo fígado. Se eu inibo, bloqueio, a enzima que ajuda na produção de colesterol pelo fígado, logo eu vou ter um nível menor de colesterol sendo liberado na corrente sanguínea. Lembra que eu falei lá naquele vídeo que são duas as fontes de colesterol, a da alimentação e a produção natural pelo fígado. Então quais são as diferenças? A simvastatina é a irmã mais velha entre as duas, tem mais tempo no mercado. A rosovastatina veio depois, e a primeira diferença entre elas eu falei no vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui. A rosovastatina tem um tempo de ação mais prolongado que a simvastatina, e por isso ela pode ser tomada a qualquer horário do dia. Já a simvastatina deve ser tomada à noite. E elas têm uma diferença de potência no resultado obtido nas alterações no perfil lipídico. A rosovastatina é uma das estatinas mais potentes. Ela possui maior capacidade de baixar os níveis do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu explico as letrinhas do colesterol, LDL, HDL, VLDL, vou deixar o link aqui pra você. A simvastatina também atinge esse objetivo, mas a potência é intermediária. Da mesma forma, a rosovastatina também apresenta, com base nos estudos, melhores resultados na redução dos triglicerídeos e no aumento do colesterol HDL, que é o colesterol bom. Mas assim, é importante saber que nós não tomamos, quando indicado, as estatinas pra reduzir LDL ou aumentar o HDL. Não. Esse é o efeito que esses medicamentos desencadeiam, mas o principal objetivo do uso dessa classe de medicamentos é a redução de risco de um evento cardiovascular pras pessoas com maior risco. De novo, tem um vídeo aqui do canal que eu explico o risco cardiovascular. Dá uma olhadinha depois. E nesse sentido, tanto a simvastatina como a rosovastatina se mostraram eficazes. Elas protegem as pessoas com maior risco de eventos cardíacos não desejados. Então, apesar de diferentes resultados, todas as estatinas se mostraram eficazes em reduzir o LDL e aumentar o HDL. Existe essa diferença de potência que eu falei, mas também existe uma diferença nos custos dos medicamentos. E a simvastatina, em princípio, está disponível na maioria das farmácias básicas do SUS, nos 5.570 municípios do Brasil. Nem toda pessoa precisa da estatina mais potente. Tem pessoas que possuem maiores efeitos colaterais em uma e menores na outra. E essa é a questão a resolver. O que a gente quer é obter melhores resultados, com menos efeitos adversos e com menores custos. Por isso, eu sempre recomendo conversar com seu médico para tomar uma decisão em conjunto, levando sempre em conta a sua situação específica. Afinal de contas, o tratamento é seu e é importante você participar dessa decisão. Se gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui pra mim, isso ajuda bastante fazendo o YouTube encaminhar esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreve também no canal e ativa as notificações. Lembra, né? Todas semanas com 2 a 3 vídeos novos. As notificações ativadas vão te ajudar a não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.